NERD RABUGENTO Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento. Eu sou o Rodolfo Castrezana e o episódio de hoje é sobre The Cloverfield Paradox, um filme de ficção científica da Netflix que amplia ainda mais o universo Cloverfield, aquele do monstro de 2008. E já que eu vou falar sobre ficção científica, vou pedir para vocês darem uma olhada no crowdfunding que a nova frota criou para trazer atores de Star Trek para o Brasil. Eu sou Trecker, já deixei isso claro no vídeo sobre Star Trek Discovery, fui a dezenas de convenções de Star Trek nos anos 90, mas elas acabaram e deixaram um número muito grande de órfãos. Agora surge a nova frota e a idéia já é começar trazendo atores das séries para o Brasil para as novas convenções. E para isso eles criaram uma campanha chamada Um Pedaço da Ação no Quicante, contribuindo ou não, vale lembrar que uma das coisas que alimentou a minha paixão por Star Trek foram essas convenções que estão voltando. O link está na descrição do vídeo, dá uma olhada, vai lá e contribua. E vamos para The Cloverfield Paradox. Em uma estação espacial na órbita do planeta Terra um grupo de cientistas testam um moderno acelerador de partículas que, se funcionar, vai prover energia abundante e renovável para todo mundo que passa por uma ameaça iminente de guerra por conta de uma terrível crise energética internacional. Hamilton é uma das cientistas que por conta de um drama pessoal se pergunta quando ela vai voltar para a Terra para rever seu marido. Depois de mais de 400 dias do espaço finalmente o acelerador funciona, mas depois de uma falha eles descobrem que o planeta Terra simplesmente desapareceu. E coisas estranhas começam a acontecer, como por exemplo encontrar uma mulher dentro de uma das paredes, misturada com a fiação da estação. Onde foi parar o planeta Terra? Quem é essa mulher? O que realmente está acontecendo? Não perde tempo com Lenga Lenga. Começa já deixando claro qual é o objetivo da missão, os problemas que já teve, e não enrola tentando criar uma tensão desnecessária. O primeiro ato é até interessante, e quando a Terra desapareceu eu fiquei intrigado e curioso para saber o que tinha acontecido. Eles destruíram a Terra? Foram jogados para um outro lado do universo? O mistério chamou a minha atenção. O visual é limpo e escapa bem de leve dos clichês de filmes espaciais, aqui os corredores não são escuros. E o diretor de fotografia é Dan Mindell de Star Wars O Despertar da Força. Todo o resto. Imediatamente depois que a Terra desaparece os problemas de roteiro pulam na cara do espectador. O mistério central até consegue se segurar, mas o desenvolver do enredo não oferece um caminho claro de como descobrir as respostas para resolver o mistério. As pistas são jogadas para o público sem que elas realmente sejam relevantes. As minhocas desapareceram? E daí? O giroscópio sumiu? E daí? Um braço que surge e escreve uma mensagem? Um braço rastejante aparece dentro da estação e tanto faz, ninguém se choca com o fato nem mesmo o dono do braço. Personagens morrem? Ok. Mas e se um deles é a namorada de um dos caras e imediatamente a vida segue? Ninguém sofre. Todas as informações jogadas parecem desconectadas, nenhuma parece fazer parte para a solução do problema. Elas estão lá para encher linguiça no roteiro. O segundo ato é tão perdido que nesse ponto é onde o espectador perde o interesse. O arco do personagem no planeta Terra é completamente desnecessário e sem graça. O mundo está acabando e ele fica rodando de carro para lugar nenhum, encontra uma criança, nada acontece, feijoada. É um arco que não acrescenta nada para a história. E o terceiro ato parece um filme preguiçoso e genérico de ficção científica, onde os personagens ficam correndo para lá para cá em corredores intermináveis de uma estação espacial. Aliás, tem filme no espaço que não seja com gente correndo pelos corredores? A ligação com o universo Cloverfield é jogada de qualquer maneira. Não me fez sentir que eu estava naquele universo em nenhum momento. A única referência visual real de Cloverfield aparece na cena final, tarde demais para a gente se importar com ela. Então, mais interessante que o próprio filme é o lance por trás do lançamento de The Cloverfield Paradox, produzido quase que em segredo, pouco se falava sobre ele, divulgava-se quase nada, sabia-se apenas que era uma produção de J.J. Avions que fazia parte do universo Cloverfield. O roteiro, originalmente chamado A Partícula de Deus de Oren Huseel, foi adaptado para se encaixar nesse universo, assim como eles fizeram com Rua Cloverfield X. Era um filme para estrear nos cinemas em fevereiro, aí empurraram para abril e, surpreendentemente, o filme foi parar nas mãos da Netflix, que fez o lançamento exclusivo no streaming. A primeira chamada para o filme foi feita em um anúncio no último Super Bowl que dizia que o filme estaria disponível assim que o jogo acabasse. Curiosidade, a inserção do Super Bowl custou 4 milhões de dólares, um sexto do orçamento total do filme. The Cloverfield Paradox até tenta ser um filme divertido, é humilde, para não dizer pobre, com efeitos especiais baratos e funcionais, em alguns momentos até interessantes. É uma ficção científica menor que pode agradar quem quer apenas desligar o cérebro por duas horas. O primeiro ato introduz bem a história, mas o segundo ato se perde e carrega a atenção do espectador para longe. Se a pessoa tiver com o celular nas mãos, então já era. O terceiro e último ato é aquela bobagemzinha básica de criar uma tensão para descobrirmos se os personagens irão sobreviver. Oh, o perigo. Vocês sabem que em filmes espaciais só existem duas opções. Ou existe um monstro ou existe um traidor entre a tripulação. Bom, podem perceber, nunca falha. Para comparar, teve uma ficção científica chamada Vida, que estava nos cinemas no ano passado e ninguém mais se lembra, que mesmo não sendo bom, ainda é melhor e com mais estilo que The Cloverfield Paradox e com uma ameaça muito mais plausível. Se for para fazer um filme de terror espacial cheio de clichês, pelo menos que faça o direito. O Paradoxo Cloverfield é o segundo filme do diretor nigeriano Julius Onar que parece não ter desenvolvido ainda uma identidade própria. Mas o problema não é a direção. É o enredo que não tem força e não exige dos atores que atuam como se não precisassem se preocupar muito. Tirando a Hamilton, interpretada por Gugumbata Hall, a Kelly do Episódio San Junipero de Black Mirror, que precisa dar uma profundidade maior para sua personagem por causa de dramas pessoais, os outros são genéricos. Você já viu todos eles em outros filmes que se passam no espaço. Tem o Capitão, o Médico, a Engenheira e assim por diante. Ah, a curiosidade é que o Médico é brasileiro e religioso. O Alívio Cômico deveria vir do Mande, um engenheiro interpretado por Chris O'Dowell, mas ele funciona muito pouco nesse sentido. E tem a misteriosa mulher que aparece na estação, interpretada pela bela Elizabeth DePicke, que de cabelo curto parece uma versão bonita da Brienne Detard. O mistério gira em torno dela e pronto. A falta de personalidade dos personagens é nítida, mas curiosamente eu não torci para que nenhum deles morresse. Mas também eu não senti pena quando eles começaram a morrer. No final das contas o filme parece um episódio ruim de Black Mirror. O episódio ruim de Black Mirror está virando pleonasmo, né? O mistério é menos interessante do que parece ser. O enredo desconectado não consegue segurar o interesse do público. O que eu consigo tirar de positivo é que a Netflix parece ter se tornado um terreno fértil para filmes e séries de ficção científica. Tem Star Trek Discovery, Altered the Carbon e agora The Cloverfield Paradox. Quem sabe daqui a uns anos eles não conseguem criar algum clássico? Eu sou fã de Cloverfield Monstro, tem até um vídeo aqui no canal que conta a minha relação com esse filme. Mas essa mania que o J.J. Abrams tem de pegar um roteiro genérico e colocar Cloverfield no título para vender não está funcionando. O Cloverfield X foi um bom filme, dinâmico, interessante, mas também não se encaixava no universo Cloverfield. Se continuar nessa pegada de adaptar um roteiro só para aumentar esse universo, provavelmente no futuro a gente vai ter um filme indicado ao Oscar, daqueles dramas profundos sobre a diversidade e a superação de uma criança que tenta sobreviver durante a Segunda Guerra Mundial contra nazistas e monstros Cloverfield. Filmes de terror no espaço precisam ter corredores mal iluminados? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Nerd Rabugento! Nessa pegada de grupo de cientistas que precisam ir para o espaço para salvar o mundo, a minha dica de hoje é Sunshine Alerta Solar. Imaginem que daqui a 50 anos o Sol começará a perder a força, e sem o Sol o planeta Terra definharia e o nosso fim estaria iminente. Uma equipe com oito astronautas precisa alcançar a estrela com um plano desesperado que consiste em usar um dispositivo nuclear pré-Hatchevala e assim evitar o fim da humanidade. Esse é o enredo básico de Sunshine, um suspense psicológico de ficção científica dirigida pelo aclamado diretor inglês Danny Boyle de Quem Quer Ser Um Milionário e 127 Horas e escrito por Alex Garland de Dredge, Extermínio e Ex-Machina. É um daqueles filmes que não me empolgou da primeira vez que eu vi, mas na segunda vez se mostrou interessante. Não escapa dos clichês de filmes espaciais, mas tem bons atores, uma boa direção e uma fotografia incrível. Subestimado, Sunshine é um filme que não conquistou muito destaque e nem o bom elenco chamou a atenção das pessoas. Deu uma chance. Sunshine Alerta Solar parece mais do mesmo, mas é um bom filme. E o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Se você curte o trabalho do Nerd Rabugento, pensa bem que vai ser legal você apoiar esse trabalho no Apoia-se ou no Padrim e assim você realmente pode ajudar o canal. Enquanto isso assista aos outros vídeos, com certeza você precisa de muito mais entretenimento na sua vida.